Decisão ao vivo para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A nova revisão da vida toda pode mudar os cálculos e também os salários de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. No boletim informativo de hoje vamos acompanhar as últimas informações e atualizações que a gente teve, que saíram agora referente a esse projeto da revisão da vida toda. E você que é aposentado, você que é pensionista, principalmente você que está querendo aumentar o seu salário, não pode perder essa nova determinação lá no Supremo Tribunal Federal. Novo cálculo da revisão da vida toda pode mudar aposentadorias em 2025. Vou trazer para você aposentado, para você pensionista, a recente aprovação no STF que trouxe uma mudança significativa na revisão da vida toda e a gente vai acompanhar todos os últimos detalhes e as principais informações sobre essa aprovação também, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Obrigado pela presença de todos vocês que já estão ao vivo acompanhando aqui o nosso canal nesse momento. Você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você sempre muito bem informado, trazendo informações com credibilidade, transparência e sempre a verdade para você, que é um beneficiário ou beneficiária, é claro, do INSS. Pessoal, para a gente começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, já quero que você deixe a sua participação agora. Comenta aí, Thiago, já estou assistindo ao vivo. Thiago, já estou ao vivo. Deixa aí o seu nome e também a cidade de onde você está nos acompanhando nesse momento. Um abraço para a Terezinha, que já compartilhou. Fátima Dantas, que está acompanhando ao vivo. Maria Rita Gurgel, que também está vendo ao vivo aqui. Geraldo Coelho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para você, um abraço também aí para a Vera Gomes, que está acompanhando. Jurandir de Juquitiba, um abraço para todos vocês que estão acompanhando o nosso boletim informativo nesse exato momento, tá? Se você ainda não participou, aproveita o momento aqui, início do vídeo, para participar e deixar o seu comentário, beleza? Bom, hoje vou trazer duas informações para você aposentado sobre a revisão da vida toda, tá? A primeira informação que eu quero trazer para você é esse aqui. Novo cálculo da revisão da vida toda pode mudar aposentadorias em 2025. Eu vou acompanhar junto com vocês esse trecho que está na tela aqui para você, tá? E depois eu vou explicar as mudanças e os principais detalhes, beleza? Olha só. O Supremo Tribunal Federal recentemente aprovou uma mudança significativa nas regras de cálculo das aposentadorias em 2025 pelo INSS, conhecida como revisão da vida toda. Essa alteração trouxe dúvidas e incertezas para muitos brasileiros que planejam se aposentar, especialmente sobre o impacto em seus benefícios. Como vocês podem ver, essa informação foi liberada no dia 19 de setembro de 2024, às 7h30 da manhã. Então é uma informação recente, beleza? A revisão da vida toda afeta principalmente aqueles que tiveram salários mais altos no início das suas carreiras. Antes, as contribuições feitas até julho de 1994 eram desconsideradas no cálculo da aposentadoria. Com as novas regras, essas contribuições serão incluídas, o que pode reduzir o valor de muitos benefícios. As novas regras introduzidas pela revisão da vida toda alteraram de forma expressiva o cálculo dos benefícios previdenciários. Então olha só. Para aqueles que contribuíram antes de 1999, que foi o ano que nós tivemos a reforma da Previdência, ainda existe uma regra de transição, na qual 80% dos maiores salários são usados para determinar o valor da aposentadoria. Então o INSS não vai pegar todas as contribuições, nem todos os salários. O INSS vai, para quem contribuiu antes de 1999, né? O INSS vai pegar os 80% maiores salários para fazer a média de salário. Já para quem começou a contribuir depois de 1999, a revisão da vida toda traz mudanças importantes, que seria, no caso, o fator previdenciário, que continua reduzindo o valor do benefício para quem decide se aposentar antecipadamente, afetando diretamente o valor final recebido. Basicamente, pessoal, quem contribuía antes de 1999, então, tem essa regra dos 80% maiores salários para determinar o cálculo que vai ser o salário do benefício. Já depois disso, quem contribuiu depois disso, a regra mudou, né? Então o INSS começou a utilizar os 80% maiores salários junto com os 20% menores salários. Então isso fez com que a média diminuísse, tá? Mas a revisão da vida toda, ela traz um novo cálculo para a sua aposentadoria, que é exatamente isso que está na tela aqui e eu vou trazer para você também. Com a recente decisão do STF, o cenário para a revisão da vida toda foi definido de maneira clara. Os segurados do INSS que estavam no sistema antes de 1999 permanecem na regra de transição, que calcula o benefício com base em 80% dos maiores salários, excluindo aqueles anteriores a julho de 94. Já os contribuintes que ingressaram na Previdência após 99 estão sujeitos ao regime do fator previdenciário. Esse sistema utiliza a média simples do salário de contribuição ao longo de toda a vida laboral, sem impor limites específicos de tempo para a avaliação. Por isso que tanta gente aí fala que depois de um período o INSS começou a pagar salários menores para os seus beneficiários. E é exatamente isso que a revisão da vida toda vem para mudar. Para mudar essa história, principalmente para quem teve contribuições anteriores a julho de 94, 1994, e não teve essas contribuições validadas no seu cálculo de benefício. Essa foi a primeira informação sobre a revisão da vida toda. E agora eu vou trazer para você a segunda, a mudança mais importante que nós poderemos ter agora e uma decisão que vai afetar diretamente a vida do aposentado, do pensionista, podendo aumentar muito o salário desse beneficiário. A gente vai acompanhar isso aqui agora na tela, só antes eu quero lembrar para você, você que é aposentado, você que é pensionista, a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, você que é beneficiário, que acompanha o meu canal, que é inscrito aqui do canal, você pode participar também do grupo VIP. O link está na descrição, é de graça para entrar no grupo, e lá no grupo você recebe as informações sempre em primeira mão. Inclusive, para quem está no grupo, a gente faz sorteios de R$100,00 todo mês. Se você quer participar do sorteio também, então aproveita e entra no grupo, como eu falei, o link está na descrição. Show de bola? Vem aqui para a minha tela, vamos acompanhar então essa decisão que vai acontecer agora, na próxima semana. O Supremo Tribunal Federal retomou no dia 20 desse mês, o julgamento de dois recursos contra a decisão da corte, que derrubou a possibilidade da revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. O caso será julgado pelo plenário virtual entre os dias 20 e 27 de setembro. Então, durante toda essa semana, nós teremos aí esse julgamento, digamos assim, né? A decisão que permite a retomada do julgamento foi proferida na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro cancelou o pedido de destaque feito no mês passado para suspender o julgamento virtual e iniciar a deliberação no plenário físico. Antes da suspensão, quatro ministros se manifestaram pela rejeição dos recursos apresentados pelo IEPREV e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então, nós tivemos alguns votos já, né? Antes do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, alguns ministros já haviam votado. E, infelizmente, já haviam votado contra a revisão da vida toda, contra a liberação da revisão para os aposentados, para os pensionistas. Então, além do relator, o ministro Nunes Marques, né? Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram no mesmo sentido e negaram os recursos. Entre os argumentos apresentados, as entidades defenderam que a revisão seja garantida para quem estava com processos na justiça. Instâncias inferiores do judiciário já garantiram o direito à revisão. Então, aqui tudo indica, né? Se nesse julgamento aí sairá a aprovação da revisão da vida toda, o pessoal que vai ter direito e que vai ter acesso a essa revisão da vida toda aí serão aqueles que já ingressaram com esse processo na justiça. Então, em março desse ano, o Supremo decidiu que os aposentados não teriam direito de optar pela regra mais favorável para o recálculo do benefício. O placar do julgamento foram sete votos a quatro. Então, isso em dezembro de 2022, se eu não me engano, né? O INSS teve uma vitória. O aposentado teve uma vitória onde os ministros votaram mais a favor do que contra. Porém, nos últimos meses tiveram aí algumas reviravoltas, né? E os ministros estão votando contra a liberação da revisão da vida toda do INSS, alegando que os cofres públicos do governo federal não suportariam tamanha pressão, né? A gente tem estudos que falam aí que a revisão da vida toda teria que liberar mais de 500 bilhões de reais. Esse é o principal motivo da revisão da vida toda demorar tanto para ser aprovada. Só que alguns especialistas, até mesmo advogados previdenciários, até economistas, relatam que esse não é estimado 500 bilhões, que na verdade seria algo em torno de 4 a 5 bilhões de reais muito mais acessível e aí sim facilitaria muito a aprovação. Agora, o que também teria que ver seria essa causa financeira, né? Que ao meu ver aí é o maior impeditivo de todos. Os ministros vendo aí as informações, os cálculos que são feitos baseados em 500 bilhões de reais, com certeza não vão aprovar. Agora, se for realmente comprovada que a revisão da vida toda terá um custo de aproximadamente 4 a 5 bilhões de reais, já muda completamente o cenário, né? E aí não dificultaria nem um pouco a aprovação da revisão da vida toda. E agora eu quero saber, você que está acompanhando aqui o nosso vídeo ao vivo, você que é aposentado, você que é pensionista, se você não quer perder as atualizações nessa semana, porque como eu falei para você, né? O julgamento vai começar, aliás, começou dia 20, vai se estender até o dia 27 de setembro. Durante toda essa semana, nós vamos fazer o acompanhamento aqui ao vivo da decisão do STF e eu vou trazer para você aposentado todas as atualizações ao vivo nesse canal. Então você pode acompanhar de graça, é só você se inscrever. Deixe o seu comentário agora também. Tiago, já entrei com o processo da revisão da vida toda. Quem é que entrou com o processo? Você aí que está me acompanhando, está aguardando a revisão da vida toda? Sim ou não? Deixe o seu comentário agora mesmo e agora presta muita atenção. Você já deve ter ouvido falar nas últimas semanas sobre a antecipação do 13º de 2025 para 2024. Agora presta aqui atenção. Saiu a data da antecipação do 13º nesse ano. Se você quer saber qual que será a data que esse pagamento vai ser pago, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que eu contei tudo, expliquei todos os detalhes sobre essa aprovação. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.